E aí, amigos do Mundo Malê, novidade, agora é novidade mesmo, até pra mim, chegou uma munição muito louca, olha que legal, tamanho do negócio, cara, uma munição, tá vendo que tem um, tipo, um ônibus espacial bem bosta que o cara colocou aqui, fila das putas, não era pra vir com uma merda dessa, isso aqui veio, eu comprei uma peça, ia ser a única peça que tenho, vou trazer outras, porque eu gostei, demorou muito pra chegar, cheguei a ficar triste, tem até uma etiqueta virada pra mim, tá uma munição, Felipe, Wensley Felipe, não, não é uma munição, eu sou o Felipe, e meu nome é Wensley Felipe, tá bom, pra aqueles que já me conhecem como Wensley, quase ninguém conhece por Wensley, porque Wensley é muito difícil, olha eu contando umas histórias, Ah, voltando ao assunto, é uma munição, é, em formato de munição, logicamente, né, é, dentro dela, é tipo uma coqueteleira de café, né, essa pontinha aqui é plástico, mas muito bem feito, bem lustroso, dá pra me ver e ver a câmera, mais ou menos, que é um chute, chute, Então vou aqui, tá, aqui ó, tem a, abrir, fechar, você aperta, você bebe, aqui o seu cafezinho, o seu chazinho, o seu cogumelozinho do sol, né, e aqui fecha aí, não sei se lá que é super bem, mas, Mas aqui dentro tem um sisteminha muito interessante, cara, que eu gostei muito, vamos lá, vamos lá, um vézinho, uma borrachinha, e aqui que pra dar uma pressãozinha do, Do seu líquido aqui, né, vamos lá, vamos puxar ele aqui agora, então pra vazar, é bem difícil nesse aspecto, quando é um líquido muito quente, Preveserva o calor também, dentro, ele é todo de metal, ali ó, o alumínio, né, tem um espaço aqui, de, tinha uma marcação aqui, cadê, 230, 240 ml, se eu não me engano, Eu tinha visto uma marcação, fila da puta, acho que devia estar no manualzinho, um manualzinho de instrução, tá, e aí você põe, olha lá, rosqueia, Vem, 200, em torno de 200 ml, tá, eu vou lembrar o certo, mas é uma garrafa, razoavelmente pequena, mas com formato muito legal, Eu comprei por causa do formato, logicamente, eu queria comprar pra mim, eu não queria vender, mas eu achei tão legal que eu falava, Eu vou comprar mais peças, vamos ver quanto tempo demora, e eu vou começar a publicar isso aqui daqui a um tempinho, e vai ter aí pra vocês também, Essa peça tá à venda, infelizmente, eu não vou poder ficar com ela, porque tem gente querendo comprá-la já, e eu vou ter que vender, Porque dinheiro é mais legal do que o item, e eu preciso desse item pra mim, tá bom? É um item simples, uma coqueteleira de alumínio, metal, e muito bonito, é muito bonito mesmo, Tem de outros tons, tem mais prateado, tem um avermelhado, tem um cinza, um bem cinza, um cinza mais claro, assim, Puta, tem umas cores legais, eu vou trazer todas, e vou ter todas elas, tá bom? Se você gostou desse item, tem aqui no Mercado Livre, espero que você consiga ter comprado ele nesse prazo, e que em breve tenha. Se quiser reservar, reservar é facinho comigo as coisas, cara, é só você ir lá na página do Facebook, Ou no Instagram do Mundo Malê, ou no YouTube, você fala comigo, mas é mais fácil pelos chats do Instagram e do Facebook eu responder, tá bom? Se você gostou, entra em contato comigo, e eu reservo pra você, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e até a próxima!